Sorrir Sorrir Vai mentindo a sua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Força Dragões da Real Gança a comunidade Vem que vem Arrebenta Amor Dragões O mundo te espera E tem O Vamos buscar Mais alegria Balançar os corações Na revolução da folia Paixão que me guia Dragões Vamos buscar Mais alegria Balançar os corações Na revolução da folia Paixão que me guia Dragões Deixa emoção Desenhar em seu rosto A divina expressão Libertar Da rola A arma do seu coração A alegria A alegria dos mortais Em tantos festivais Fez história A cor de delira A arte inspira Conquistar Conquistando o mundo afora Heróis vão aprender A força do poder E quem lutar Resistir Sorrir e sonhar Renascerá Heróis vão aprender A força do poder E quem lutar Resistir Sorrir e sonhar Renascerá Não há Censura, silêncio ou modaça Capaz de mover sua graça E a luz do seu interior Será Que o sentimento tem explicação Que a lágrima não foi em vão Ao encontrar o seu sorriso Acreditar É a cura do bem contra o mal Eu vou estampar Vou estampar felicidade Eu quero ouvir Quero sorrir no final Vamos buscar Mais alegria Balançar os corações Na revolução da folia Paixão Que me guia Dragões Vamos buscar Mais alegria Vamos buscar mais alegria Balançar os corações Na revolução da folia Paixão que me guia Dragões Deixe Deixe a emoção Alô presidente Deixe seu rosto Administração Aquele abraço Aquele abraço Libertar da alma Por quê? A arma do seu coração A alegria A alegria dos mortais Em tantos festivais Fez história A voz de delira A voz de espira Conquistando o mundo afora Heróis Nós vamos aprender A força do poder Carnaval Estudou no rio E quem luta e resistir Sorrir e sonhar Renascerá Heróis Nós vamos aprender A força do poder E quem luta e resistir Sorrir e sonhar Renascerá Não há Censura Silêncio Mordaça Capaz De morrer Sua graça E a luz E a luz Do seu interior E a luz Será Que o sentimento Tem explicação Tem explicação Que a lágrima Não foi em vão Foi em vão Ao encontrar o seu sorriso Acreditar É a cura do bem contra o mal A cura do bem contra o mal Estou a felicidade Quero sorrir Quero sorrir No final Vamos buscar Mais alegria Balançar os corações Na revolução da folia Paixão que me guia Dragões Vamos buscar Mais alegria Balançar os corações Na revolução da folia Paixão que me guia Dragões Paixão que me guia Dragões Paixão que me guia Dragões Paixão que me guia E quem for contra Chora Ou sorria Vamos buscar Mais alegria Balançar os corações Na revolução da folia Paixão que me guia Dragões Vamos buscar Mais alegria Balançar os corações Para lançar os corações Para lançar os corações Vamos buscar Para lançar os corações Obrigado.